Olá, eu sou a Cátia Nogueira, presidente da Soperge, e hoje eu estou aqui para convidá-los para a campanha de doação de livros chamada Prescreva um Livro. Nós vamos doar livros novos ou seminovos para a biblioteca L. de la Penne, que fica no Caju. Você pode doar seu livro na sede da Soperge, que fica aqui no centro, ou em qualquer hospital público que tenha uma liga de pediatria. Contamos com vocês. Livro salva!